Jesus falou O que contamina é o que está dentro de vocês E uma das coisas que Jesus disse aos pais de Deus É o adultério O adultério é o seguinte Tem pessoa que não já não É ele mesmo que tem uma vontade muito grande De adulterar Não sei se você já conheceu pessoas Com certeza conheceu Pessoas que não conseguem ter um parceiro só Mas não, entendeu? Casa, casa tem Tem um bom relacionamento Mesmo assim cai Quem conhece pessoas assim? Você vai Há uma pessoa que não tem um casamento legal Não tem um casamento legal assim Trata bem Gosta Dá beijinho Abraça Não briga Mas ainda tem outra forma Ainda tem outra É uma maldade E o Deus é corrigida E o Senhor está aqui para libertar Ele tem uma espada Que é a cura da carreira do inferno Ele passa a espada aqui E a gente vê uma outra pessoa Quantos homens e mulheres Que se converteu E hoje estão 10, 15 anos Esquece Se expõe Deus transforma A gente tem uma gente Forando para Para dar os negativos Para esse mundo negativo E os positivos que tem aqui Tem perto de você Tem na Bíblia sagrada O Deus que transformou Os adultos na Bíblia É o mesmo Deus Que vai transformar Eu e você Enquanto o que eu preciso O Senhor A vida se expõe Quem quer que seja Manda Deus Então na Bíblia A pessoa não aguenta Fica com o sol Se está namorando Já quer logo ir para a cama Não, nós vamos esperar O casamento Não, não Porque ele vem do sol E o quente Então queima isso No jejum Nós estamos Fome E os quentes E a parte fria Que são na Bíblia Você vai pagar um preço Lá na frente Irmãos A história A estatística Estava estudando Com a igreja E a estatística Dizendo que quase Todos os casais Que caem no interior Esse casal Dá de força Porque experimenta Geralmente o diabo Entra no meio E causa frustração Isso é uma coisa interessante Isso é dado Científico Científico Entendeu? Então veja bem Não é bom negócio Caem no interior Nem quando é casal Nem quando é sober Chamar de formicação Então tem gente Que tem essa Essa tendência Porque ninguém Sai ganhando nela Se você só não tem um Você tem outro Se você não tem outro Você tem outro Todo mundo tem uma coisa Pra pensar que lindo Todo mundo tem essa tendência Agora cada um Tem gente que dá O lugar tem leite Tem gente que não dá É ali que está É ali que vai diferenciar Quem vai ser muito usado Por Deus E quem não vai Quem não dá lugar A carne Vai ser honrado Pelo Senhor Nosso Deus Agora dizer que Eu não sou tentado por nada Eu não tenho maldade No meu coração É um mentiroso Acabou com a maldade Que é mentira Acabou com o que? Isso existe Todo mundo é tentado Se Jesus foi tentado Em tudo O Senhor O Senhor Ele diz Que Jesus foi tentado Em tudo Se Ele foi Todo mundo é Meu Deus Nós somos melhores Do que Jesus Tentado Todo mundo é Mas nós não podemos Ceder a essas tentações Então Jesus falou Dentro de vocês Há algumas coisas erradas Que precisam se libertar E uma delas É o agrotério Então irmãos Quem tem tendência Ao agrotério Tem que vigiar Vigiar como? Não ficar sozinho Com uma pessoa Do certo suposto Não acessar Deterneados sites Não assistir Deterneados programas Não conversar De pertinho Com algumas pessoas Mas se a pessoa Ela não corta Ela deixa ele Não eu aguento Caraca A carne é Forte A carne é Fraca E o Espírito é Forte Então o Espírito é forte A carne é fraca Então a gente não pode Dar o lugar O apóstolo Paulo diz assim Fugir da prostituição O apóstolo Paulo não Alimentar Não manda partir Para cima Não manda expulsar Manda fugir Olha Só posso O apóstolo Paulo não Fugir Então o negócio É forte Fugir O crente não foge De nada Claro que foge O crente foge Do pecado Ele pode defender Segunda maldade Que tem dentro de nós É o homicídio Que Jesus fala aqui O que é o homicídio? Quando vai ter matado Tem olha irmãos Que a gente não tem vontade De matar ninguém Mas daqui a pouco Contece uma coisa Com a mãe da gente Com a esposa Com o filho Você tem vontade De matar De comprar Tem que ser feliz Senão o diabo Já viu essa falha sua E vai arrumar Uma brilha de trânsito Uma coisinha E você vai partir Passando você Passando você Para morrer você Tem que entender O diabo fala Vai que você vai permanecer Aí quando você chega O diabo já vai de marketing Lega o pedral Cara, acredita em mim Agora é garrafa Em cima de você Agora é fogo E a pessoa não sai nada E quantas pessoas Já não passaram Por essa situação Não é verdade? Cuidado Querem fazer justiça Para não É comigo eu não estou amanhã Comigo eu não conheço nada Eu estou assim Mas eu sou crente Na sua casa Vai O diabo está gostando Desse pensamento aí Mas Jesus está falando com você Arranca essa vontade anterior Hoje é noite De libertação Arranca essa vontade De matar que você tem Porque enquanto a vontade Não dá A gente pensa que a gente está liberta Então deixa acontecer Alguma coisa Poder É melhor assim Mas se acontecer Porque depois não consegue Não Quando o sangue Fé Aí é Eu sou o pai Para a graça E existe um homicídio Não com arma Querendo matar a pessoa Mas um homicídio Em palavra E com atitude Você não vale nada Você não sabe o que Você não sabe o que Você não merece isso Você não abre para o ataque Você não sabe o que Você só fala Não mata A gente tem vigiado Não antes de falar Mas a gente tem prazer em falar A gente tem prazer em matar Os outros Eu conheço os crentes Ele tem prazer em matar A fé nos outros Você não vai conseguir não Você não tem isso tudo Você não tem isso Você acha que vai conseguir Você é empresário Eu sou isso aqui Eu sou isso aqui Eu sou isso aqui Matou a fé do irmãozinho O irmãozinho estava com a fé Querendo fazer projeto Ele chega e vai chorar E rave o projeto E Deus vai cobrar Você matou o irmão Todo santo que você derramar Será derramar Do seu caminho Quem está entendendo Quem fizer um buraco Para a carne dele Quem fizer um buraco Para o próximo caminho Está entendendo O homicídio é isso É você querer matar A pessoa fisicamente Ou matar com gestos Atitudes Com críticas Coração contrária Enfim Tudo aquilo Que você tem E eliminar a pessoa Isto aí É uma obra contrária É uma obra contrária Da sua cara Eu não vou falar Que diabo Tudo é maldade Da pessoa O diabo só vai maximizar Isso Vai aumentar Quando o povo Com vontade De matar A vontade que é minha Aí na hora Que ele fica O diabo chega Para aumentar Entenda que uma coisa O diabo não Joga a linha no fogo O diabo não faz o fogo O fogo já está meio de nós Ele joga a linha Quem tem a linha Quem não faz fogo O fogo está animando Vocês não faltam Lá no pecando Adão transferiu o pecado Ele para o mar Não tem o pecado Então todo mundo é maldoso Numa área Esse é bom Mas na outra Esse é mal Ninguém é totalmente bom E nem totalmente mal Até mesmo Supradores Matadores Tem o lado bom deles Eles escuram cachorro Tem o lado bom Todo mundo tem o lado bom E todo mundo tem o lado ruim E a gente tem que equilibrar isso aí Abater o lado ruim Está entendendo? Então Quando eu sei a operagem Tem que deixar Ele limpar O nosso coração E arrancar Essa vontade De matar Que a gente tem Terceiro Efeito Dificuldade Pecado Tentação Que nós possuímos A vareza A vareza Tem um que a gente tem E outros não tem Todos aqui Temos E a gente não tem Verdade Mas outros Volto a repetir O que é a vareza? A vareza É o apego Excessivo Às coisas materiais A pessoa tem O dinheiro A matéria Mais importante Que o ser humano Quando os homens O carro é mais importante Que a mulher Então Quantas pessoas Dentro da igreja Que as vezes O cargo dela É mais importante Que o senhor É o apego A matéria Que a pessoa Que o emprego Ele é mais Que ele Ele é puro Aí depois Ele perde Lembra Quando Abraão Ele tinha O Isaac Como tudo Para ele Aí Deus pediu O Isaac Você vai matar Tua filho Entendeu? Por quê? Porque você Trocou ele por mim Não podemos Trocar nada Pelo senhor O senhor Tem que ser O primeiro O senhor Tem que ganhar Do dinheiro Tem que ganhar Do emprego Tem que ganhar Do sua família Tem que ganhar Do tudo Se não ganhar Espera A prova de Isaac Está chegando até você E Deus Ele já passou Prova de Isaac Eu passei Não pode ser duro Entendeu? Mas se você Começar A ter de mais Do coração Uma coisa O senhor Já chega junto Porque a Bíblia diz Que o Espírito de Deus É sim Ele não quer Que nós O troquemos Por ninguém E a gente Tem que estar Vigiando Quanto a isso Está compreendendo O mistério? Então tem a avareza A avareza A pessoa chega Na igreja Glorifica a Deus Ora por mim Eu quero ser fiel O senhor Eu quero fazer a obra Pode me escalar E tudo Você pode dar o dízimo Não, o dízimo Eu estou apertado Não fala do dinheiro Não é o avareno Entendeu? Avareno Ou então Até dar o dízimo Na sua oferta E nem pensar E quando dá uma oferta Ele não dá oferta Ele dá esmola Aí ele bota Cinquenta centavos Vinte e cem Um reais De cinquenta A gente tem o dízimo Na hora do voto Então Ele sempre Eu não pego esse voto Eu não senti É, né? Se fosse para sentir Para receber uma cara Sempre senti Mas como é para dar Para receber Você vê o pessoal Dizendo que para receber Todo mundo sente Se tiver Quando aconteceu Com você Algum caso Você fala assim Toma quinhentos reais Eu não estou sentindo Que incrível, né irmão? Eu não estou sentindo De fazer um voto Eu não estou sentindo De dizimar Que cara de pau Que cara de pau Como é sentido De receber Ele recebe Ele sente Irmão O avareno Ele acha Que ele não é descoberto Pela palavra A palavra que é dela Público A Bíblia São todas as coisas São nuas E patentes Aquele a quem Temos de prestar contas Todas as coisas São nuas Nosso coração Está nu Agora Dizendo que o Senhor O Senhor Está enxergando Todos nós Nós devemos fingir Que não é avareno Porque a palavra Bate A palavra Ela pega e fere Ela fere Mas ela cura Glória a Deus Ela abre e ferida Mas ela fecha E ela causa A libertação Que ela tem que causar Avareno Você é avareno Você fecha a mão Para sua família Você fecha A mão para sua mulher Você casou com ela Você tem dinheiro no banco Vai ter pedido dinheiro E lá que não tem Amor Tem uma chapinha Não tem no morro Tô perdoado 15 mil no banco Tô perdoado Tem nada A Dilma É reguetor É patacou Para a Dilma Cara de pão Os filhos Bota três filhos No mundo O filho pediu O sorvete Tá complicado O tender agora Entrou Tá com o livro Todo mundo acabou Com ele Cara Atravessa Eu vim para ele Eu não sou risal E não faz nem Tanto que ele fez Já viu que ele Pegou o táxi Com o outro Camarada Que era avareno Ele falou assim Pax, Pax Pax, Pax Pax, Pax Aí o táxi Falou Por favor Quer ver ele Da Copacabana Aí ele pegou E entrou no táxi E foi Quando chegou Da Copacabana O táxi Falou assim 50 reais Aí ele tirou Deu 25 Ao táxi Não Eu falei 50 reais Mas você não veio Comigo Tem caixa Você tá entendendo Cara Negocinha É tudo Negocinha Vota Negocinha Aqui Eu tava falando Sobre o dia Na internet Sobre as pessoas Que negociam Descontra Em cima Do que não Nerecem Descontra Olha só Isso é honestidade Por exemplo Eu chego Até o Júnior Júnior tá vendendo sapato E quando ele tá vendendo sapato Eu falei Júnior Quanto que é o sapato Ele fala assim 70 reais Eu disse Sapato barato Sapato vale sempre pouco Eu falei Não tem como dar um desconto Ele não importa Isso não Porque você julgou Se é justo O sapato Quando você pede Quanto Deus Desce pra te cobrar Tem da internet Isso é justidade Eu tô roubando O dinheiro Que ia ter vivo Agora Se eu acho Que o sapato Vale 120 Ele quer 150 Aí eu posso Ter a desconto É a sua consciência Que vai te cuidar Entendeu Qual é a sua consciência Você achou Que valeu Ou não valeu Quantas pessoas Trabalham pra mim Eu falo Quanto é 20 anos Não sei não Você trabalhou O dia todo Eu dou Eu dou mais Eu faço isso mesmo Entendeu Eu dou bem a mais Agora Só achar que não é Eu presto desconto Eu sou justo Porque eu tenho consciência Entendeu Isso é A ausência de avareza Entendeu Tem gente que fala Que eu avarezo Mas eu pego Ele Meu filho E a palavra Vai e fala Com ele Então Deus Esqueça muito A avareza Na pessoa Na hora Do voto Da oferta Do dia É aí E na hora Na família Também Como eu disse Quando as pessoas Precisam A gente tem Que não tem Quem vai entender Vamos ao quarto Efeito Quarto Efeito É o egoísmo O egoísmo É de quem Buscar libertação O que é o egoísmo? A adoração Ao ego Ego É eu Isso é adoração Então A adoração Ao eu Só existe eu Entendeu Eu não quero saber de ninguém Eu chego na igreja E a pessoa pensa Não cumprimento ninguém Não ajudo ninguém Não pergunto ninguém Não pergunto ninguém Não pergunto ninguém Uma coisa Não abraço Não sorrisse O problema de cada um Cada um se vê Dos seus problemas Porque eu também Tenho os meus Sou pessoa egoísta Deus não pode Usar pessoa egoísta Porque a base De que Deus Se alegrar de nós É o amor E o amor É o contrário Ao egoísmo O contrário Ao amor Ao ódio Mas também Ao egoísmo Porque quando você Adora a se vê Você não adora o outro Você não gosta do outro Então Aí é o contrário Então O egoísmo É um antagonismo Ao amor Então Quando você ama O apóstolo Paulo diz 1 Coríntios 3 Diz que o amor Não busca o seu próprio interesse Então se eu busco O próprio interesse Eu não amo Porque o amor Não busca o seu próprio interesse Então Está em contradição A ele Em contradição Então Quando você só pensa em você Você casa E não quer saber De sua mulher Entendeu Você casa E não quer saber De sua mulher Não quer uma roupa Para ele Não quer lavar Não quer passar Não quer cozinhar Você é uma pessoa coesta Você pode não se achar Mas Deus acha O que vale É o que ele junta E é o que ele Está falando aqui Nessa noite Que quer uma interpretação Sua Você se doar um pouco mais Pensar no próximo Quando você pensa no próximo Deus pensa em você Quando você ajuda o próximo Deus ajuda você Jesus disse O que você se querer Que o Pai faça a vocês Faça o próximo Com tudo o que você faz O que você faz ao próximo Vem de recompensas De Deus Para a sua vida Tua atenção Com o egoísmo Viver um mundinho Fechado No videogame Na pipa Na internet No laptop Carlinhos Não existe ninguém Só entra no facebook Curti uma coisa Curti outra Todo mundo Pedindo ajuda E você pode Me ajudar Orar por mim Ele nem responde Ele visualiza Não responde O zap Ele só vê vídeo Essas coisas Ele não pergunta Como é que você está Eu tenho amigos Entre Áfricos e colegas Que nunca perguntam Como eu estou Entendeu É sempre Oi, oi, tudo bem? Eu estou precisando De ser aqui Você tem serviço Vai parar por mim Você vai fazer aqui Vai, 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 vai Não te perguntam Você está vendo? São pessoas egoístas Mas não se preocupe com você O mundo gê Em toda delas Quem vem Por isso não são usadas Por Deus Por isso que ficam Travadas As bênçãos na terra E Deus só não Puxa a dizer Vocês são egoístas Porque os fariseus Chegaram a atacar Jesus Quando Jesus curava No sábado Não pode curar no sábado Mas não está Vai no cara Não deve Não pode Porque ele morra Mas não pode curar no sábado É o fim do mundo Então o sábado Tem mais poder Do que o ser humano Vai mais no sábado Do que o ser humano Ser salvo Você não lembra Com as regras da igreja Aqui tem regras Mas se é para salvar O ser humano Porque a gente quebra As regras Todo mundo vai para o ser humano Eu pego as regras Você vai para o ser humano Aí a gente entra no fariseu Entendeu Nós vamos por Deus Aí a igreja fica fria Aí ninguém mais consegue Sentir a presença de Deus Então a gente tem que tomar Muito cuidado Com as regras na cara da gente Regras de comportamento No casamento Entre amigos A gente não pode colocar As nossas Nossos desejos Nossos projetos Na frente dos projetos de Deus Então atenção ao egoísmo O egoísmo Era um dos efeitos Dos fariseus E Deus está dizendo Que vocês têm que buscar Essa libertação O que contamina o homem É o que sai Não é o que entra É o que sai É o que já cai dentro Entendeu? Quinto Inveja Repete comigo Inveja Inveja O invejoso Ele se entristece Com a bênção Com o outro Incrível Pô Chegou agora Ele vai pra um carro Não acredito Invejoso é fogo Mas por que você tem Essa casa de quatro pontos E só tem um filho E bota a mão assim É só a graça O invejoso tem alguns comportamentos Mas decide olhar sim Você percebe quando você é invejoso Não precisa de qualquer programa de TV Do outro O cara está ganhando Eu queria todo O que eu vejo Não há necessidade Você percebe pelo falar Você conta a mim para a pessoa A pessoa da pessoa Que sorriso Ah que bom Que feliz Você Aí por parte Não vai pra cá Não vai pra nós Deixar na tua casa Isso é certo É certo Jesus não levava A gente Desse verdade Pra um monte Mas se você Dá a palavra Você vê Deus mandou Vigiar com pessoas tolas Com pessoas invejosas Porque imagina A pessoa já tem inveja A pessoa já tem que ficar orando Pra quebrar aquela inveja Você ainda leva Na tua casa Quando o dia Que você trocou O anabou O dia que você comprou A cama O dia que você comprou A televisão De parede Com os colegais É o dia que você leva Ele pra lá Você passa em mim Do povo Muito inocente O invejoso Tem que manter a distância dele E o pior de tudo O pior de tudo É quando o invejoso São os olhos do futuro O invejoso Não os outros Eles são os mais E a gente não reconhece Eu nunca vi Não me percebo Eu quero dizer Que eu era muito invejoso Eu não vi quase invejo Você não reconhece O invejoso O invejoso é os outros Jesus queima a inveja Que resultado Só queimado Deu no nosso tempo Você ficou invejoso Da história Entendeu Não tem o que O invejoso Mas não é um assunto Não tem o que assumir Será que quando as pessoas Contam bem Assim que alguém perto A gente fica ferido Ou não fica com isso A gente fica querendo Que aquilo lá Sabe o que o invejoso Pensa Quem merecia Que lá Era ele As vezes Obreiro Já tem muitos Obreiros Que tem inveja A pessoa Ela não passava Ela não passava Mas ela não está no ver Ela chega aqui Cantores Já tiveram inveja De cantores Mas por que ele foi Estar lá de novo Invejoso Que tem inveja A pergunta Já mostrou Que você tem inveja Mas por que a pergunta De novo Continua Por que que é só ele Tá entendendo Você vai sair aqui De criticando Em vez de outro Entendeu Vai ficar o outro Para Primeiro Distância Número dois Eu tenho que me cuidar Para não contaminar Com ele Já vou pensando Como ele E a culpa Eu acredito Que ele Estou vivendo A mesma Entendeu Estou vivendo A mesma coisa Vendo o mesmo Pensamento Entendeu O apóstolo Diz Que a gente Pegando Os outros Nós mesmo Não vemos Sérgio Desqualificados Então a gente Preste atenção Pera aí Eu tenho que lidar Para isso Quando as pessoas Me contam O que é O que é Que casou É mais louco Que eu O que é Que eu penso Eu fico Eu fico Falando Nem louco Que eu sabia O que eu penso E a gente Sabe O que a gente Nessa ninguém Fica olhando Pensar Ninguém Lira Graças a Deus Não está todo mundo Parando um frito Então a gente Pera Opa Eu vou Pujudo Eu vou Entrar na campanha Eu vou Orar Deus Queima Essa inveja Eu estou Identificando Essa inveja Arranca Que eu não quero Ser como os fariseus Nem como o diabo Eu quero Ser como o povo Eu quero Andar na tua presença E ser santo Como o rei santo Quem pode Aplausos Meu Senhor Jesus Para essa palavra Sexto defeito Teimosia Repete comigo Teimosia Teimosia Tu tem que ser o jeito dele É Eu creio na vitória Mas Deus vai ter que fazer Até o final do ano Olha o teimosia Deus vai ter que fazer O que? Quer fazer Não o que você falou E nem no tempo Nem na forma Que você disse Tem pessoa que anda Eu quero Que sua voz Aquela pessoa Fala comigo Imagina Eu deve dar uma risada Mas eu só pode Estar brincando Com ele Eu que sou Deus Estou dando ordem Eu uso o que eu quiser Eu Não tem gente É perdoante Você não lembra o Naman? O Naman Estava ali Trouxo Lembra? E ali falaram Tem um homem lá Israel Ele tem poder Para o pai E o Elisil É mesmo? Eu vou lá Quando chegou Na casa de Elisil Estava esperando O Elisil Sair E botaram a mão Na cabeça dele Mas o Elisil Não saiu Porque Deus Sou o que era Orgulhoso E teimoso Por teimoso Deus faz tudo Diferente Só para quebrar ele Entendeu? Você pede O jeito Eu saio Só para testar você Para ver se você vai reclamar Ou vai se converter A sua vontade Uma vez eu pedi um carro Ele deu uma bola Eu pedi um carro Eu pedi um carro Mas eu disse Eu tenho uma bola Amém Agora eu tenho aqui Uma bola Até que eu consegui Comprar o carro Foi teste E eu percebi Uma bola Ele está testando Eu disse Eu vou murmurar Se você tem gozo Eu indo na mão Estava esperando o Elisil Saiu Vai mergurar no Rio Jordão sete vezes Que é o Rio Sul Também vai sair Por lá Se você for de ti Um monte de gente Ele ia desligar Ele diz Que é a linha Mas que é isso? Como pode um negócio desse? Ele fala que profeta Nos outros Não tem que receber Nem que complementou Aham As coisas de Deus São assim Deus ele usa As coisas que não são Para confundir os que são E Deus muda tudo Para ver E testar a sua fé Que vai ter lá Não sei se eu tenho mais Deixa Deus Vai ser do jeito dele O teimoso pensa assim Que eu creio Mas tem que ser do Deus Não vai ser Não vai ser do seu jeito Vai ser do jeito de Deus Quando eu fui chamado Eu falei assim Eu quero ser missionário E sei lá Da escuta Passou de jeito Eu fui teimoso Eu não fui teimoso Tem gente que foge do chamado Foge Foge para a sua própria condenação Foge para a luta Que você vai passar mais tarde Como do profeta João Então não fujamos Daquilo que Deus quer Tudo tem que ser do jeito dele E para ele não seja teimoso nunca Eles são complicados Porque eles não querem Do jeito de Deus E não querem se entregar ao Senhor E não se quer entregar A saúde de Jesus Ah não chegou Da mãe Aí tem voz Ah não Mas aí Ele nos avou Para 5, 3, 5 Quem não quer Isso que quer Tem coisa É bode Ao ouvir Baixa a cabeça E deixa o pastor Faz o jeito que quer Mas o bode Da cabeça Sai correndo Quem não obede Agora eu fico Eu bode assim E mulher bode Amém Eu casei Mas o marido Mandar em mim Eu morro Não estou no lugar Isso vai ter uma opção Mas o bode É o bode Você não aceita Isso que eu estou fazendo Entendeu Ele não manda em tudo Nas coisas Relativa ao casamento Ele é a luta não para nada Entendeu Ele não manda Ele manda Jesus Mas a luta não para nada É esse dele Aí você pega Ele fala Eu não aceito Eu vou cozinhar Eu não cozinho Cozinha você Vai cozinhar Ah bom você Seu mané 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 Maldição 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 na tua vida Toda vez você se levanta Conta uma autoridade Que Deus constituiu A maldição Na sua história Para a vida Não faça maldição Ou briga Se tem morte É um apóstolo Eu não estou entendendo Eu não estou entendendo nada Não vou obedecer Aquilo que ele falou Aquele que ele ouço Eu estou errado Por meu Meu Deus A sua função É obedecer As regras Aí você vai ser classificado Como ovelha Não adianta também Fazer sorrisinho Eu concordo Eu vou deixar Nós estamos ali De uma outra vida E eu vou A minha alma Que saco Posta Que calor Não é possível Carro sem visão Vou morar Vou morar Sem visão Carro não sabe de nada Perdeu a violação Vocês estão rindo Mas Deus está falando Aqui Tem gente aqui Não está pegando Aqui lá fora não Está pegando Quem está aqui dentro Quem está aqui dentro De um jeito Mas está contaminando E lá fora tem outro comportamento Mas Jesus falou De um novo jeito Para tirar uma grande E a sala de celular Vamos morar Vamos morar Vamos morar Vamos morar O papel desse texto Aí vai ver a conta Vamos morar O papel desse texto Tem coisa Mostra, pode colocar bateria? Não Quer tocar o violão? Mostra, pode tocar o violão? Não, quer cantar Já passou cada tipinho Tipinho E não viu Não se submete Aquilo que foi tratado Por Deus Ou pelo pastor São os teimosos É diabo Não é diabo Jesus disse A maldade está dentro de vocês E por último Para fechar Murmuração Murmuração Sabe o que a pessoa murmura? O que é murmuração? É a inflação Sabe o que a pessoa murmura? Porque a mulher Não está se acerta Na água Tu também Já viu aquela pessoa Que você Pode ser Vou falar Oi O que o senhor quer? Eu quero um emprego Na sua filha Eu amo Por que eu tenho De chegar no emprego? Não, porque eu estou passando fome Minha família não sei o que Eu tenho filho para criar Tá bom Eu me sensibilizei Com o seu problema Eu nem estou precisando Muito aqui Mas vou te dar uma chance Ah, muito obrigada Então tá Vem aqui Aí você vai dar R$800 R$500 R$800 Tá passando fome Mas todo mundo não Aí quando eu não serviço Comece a chegar atrasar Aí o patrão O cabeçudo Ah, já tem Já tem barboio Ela já tem batalha Ela tem mais dinheiro Ela tem carrega Ok, rodando Pinho no cheque Mandando capir É um murmurador Eu perco o emprego Não sabe porquê Deus abate Todo aquele Que é teimoso E murmurador Dá glória a Deus Por carir Dá glória a Deus Para sustentar a sua farinha Dá glória a Deus Para colocar o amor No outro Para que eu venho suar Não aceita Tem que estar sempre Exato Tudo que ele ganha Tá ruim Você compra uma casa De cinco Comenta ruim Porque o outro Tem dez E ele tem cinco Ele se mede Pelos outros São os murmuradores Nunca tá bom Satanás não murmurou Ele falou Pô, eu dirijo uns anjos E todos os anjos Mas eu quero guiar em Deus Olha o cara Que é doente Bom, a pior coisa Que tem é ingratidão Porque a ingratidão Chama algum coração Se você é uma pessoa Ingrada Uma moradora Pega dizer Ele corta o Senhor Aí Deus Não limpa Eu tô murmurando Eu vou comer E vai dizer O que que tem que Eu comendo frango Todo dia Mas eu vou dar glória A Deus Que tem gente pior aqui Entendeu Era pra rapir A só não tava Porque Deus teve pena De mim misericórdia Então tá bom Assim Lá na frente Deus vai me dar mais Porque se eu ia um pouco E eu dormo muito Eu te colocarei O Senhor Tá compreendendo Não murmure Essas foram as sete Coisas principais Que tá dentro De cada um de nós Nessa noite E aí E aí E aí E aí E aí E aí